E aconteceu nesse sábado dia 27 no município de Ariquemes o dia D de vacinação onde todos os postos de saúde abriram nesse sábado para atender a população. Nós viemos aqui no posto de saúde do setor 6 para obter mais detalhes. Aqui do meu lado está a Edna, que é a enfermeira aqui do posto de saúde do setor 6. Edna, um dia especial, principalmente para aquelas pessoas que trabalham durante a semana e não tem como se vacinar. Como é que foi? Teve uma boa procura? O pessoal compareceu para poder se vacinar? Bom, como você viu, está tendo uma boa procura, né? A nossa unidade tem bastante gente chegando, né? Hoje nós estaremos aqui, estamos aqui desde as 8 horas da manhã e vamos estar até as 16 horas da tarde para atender essa população. Como você mesmo falou, exatamente essa população que trabalha fora, no mesmo horário que a gente trabalha e que não tem essa disponibilidade de vir na unidade durante a semana. Então, hoje é o dia. Venham, a gente está aqui aguardando crianças de 6 meses a 100 anos, nós estamos aguardando hoje para vacinação. É uma multivacinação, nós estamos vacinando a gripe, a covid e todas as vacinas do calendário infantil, né? As que estão disponíveis no calendário, estamos aqui para fazer hoje. E a gente percebe que, a gente que tem acompanhado, percebe que há uma baixa procura, principalmente do grupo prioritário, né? E é importante vir e se vacinar, né? Com certeza, temos mesmo. Esse ano, nós já estamos aí aproximadamente com 3 meses de campanha da Influenza e, principalmente, o grupo prioritário, que são as crianças menores de 5 anos e os idosos acima de 60 anos, ainda não chegaram aqui para a gente na quantidade que eles têm que vir, né? Então, estamos hoje aguardando. Esperamos que vocês venham. Estamos aqui disponíveis para vocês. E mesmo após a finalização do dia a dia da campanha, os postos de saúde vão estar atendendo e vacinando no período normal, né? Vai sim. Das 7 horas da manhã até o meio-dia e das 2 até as 5, nós estamos aqui aguardando. Tá certo. E o posto de saúde do setor 6 disponibilizou 3 salas, né? Para fazer o atendimento. Isso mesmo. Para que você tenha uma agilidade maior no atendimento, a gente disponibilizou uma sala para vacinação infantil e duas para adultos. Tá certo. E o pessoal tá vindo, né? Tá vindo. Tá bonito. Tá ótimo. Tá certo. Parabéns, viu? Obrigada. Música 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 Música